Salve, salve gente bonita, Amalgamanária com mais um vídeo, hoje é o quarto episódio do nosso diário aqui do New Star Soccer, lembrando que vai ser somente essa temporada, porque nós estamos na Libertadores, ok gente? E como vocês podem ver no episódio anterior, nós recuperamos nossa confiabilidade perante nosso treinador e nossa equipe, com nota 10, recusei uma proposta do Grêmio, que eu até consegui melhorar a negociação a meu favor, mas o coração falou mais alto e eu achei legal a gente continuar aqui. Eu vou continuar aqui, fui no cinema com a equipe, até porque meu relacionamento está muito bom com o meu treinador, mas vamos lá, estou sem energia, não quero gastar dinheiro com isso, vamos ver se melhora um pouco, ainda sou reserva, então já que eu sou reserva ainda, eu vou fazer mais um treino, desta vez de velocidade, no 9, isso, agora a gente vem aqui, já que eu vou comprar mesmo uma latinha de energia, né? Então, ai caramba, vai, beleza, acho que não melhorou muito a minha situação, melhorou um ponto, tudo bem, eu acho que está tratando ela também já de rever contrato, já que está cara a latinha, né? Vamos renovar contrato, então aceito, assinei um novo contrato com o West, vou ganhar 10 por jogo agora, vamos dar uma apoiada no patrocinador desta vez, e vamos lá, contra o Internacional de Porto Alegre, bom, está todo mundo marcado, correu, bateu, defendeu. Mas não tem problema, temos mais um cruzamento aqui no primeiro pau, vai no primeiro pau, deu super certo, vocês viram que foi muito bem pensado isso, mas estão mandando bem, galera, estão mandando bem. O West já, outro passe longo, e curioso que não teve jogo da Libertadores, né? 2x0 no capítulo anterior, o que me deixa até um pouco curioso nessa história, né? Mas vamos seguindo aqui, eu acho que essa temporada, acho que deve ter uns 6 episódios, viu, gente? Que é bem rápido, né? Vocês que jogam o New Star Soccer, vocês sabem disso, é bem rápido. Aí depois a gente vai ver, aí depois vocês dão sugestões do que vocês querem ver do New Star Soccer. Já que, ou vocês falam, ah, sai do Oeste, vai para outro time, sei lá, dá uma sugestão aí. Vamos dar uma olhada aqui na Libertadores. Eu terminei em sexto, beleza? E a fase de grupos, eu vou jogar com o Penharol na semana 30. Semana 20, daqui 5 semanas nós vamos voltar a jogar Libertadores, então dá para fazer mais um jogo nesse episódio, gente. Vamos ver se a gente termina feliz esse episódio aqui. Olha aí, certinho, é só chutar para o gol, cara. Puta, que passe lindo, velho. 1x0, está tudo dando certo o Penharol na minha amiga, agora que tocar para trás eu acho arriscado, filho, errar para frente. Certo, tocar para trás para dar um contra-ataque e gol. Bom, agora aqui eu acho melhor jogar para trás mesmo. Não falei? Estava mais fácil, estava mais fácil, estava mais fácil. 2x0. Boa, agora, cara, é você contra o Rogério Senna. Vamos lá, correu, bateu para mim, não dá, se defendeu o Rogério Senna. E gol, Rogério Senna, só ele que bate o pênalti. Vamos para cima, não quero deixar esses caras vir, não, velho. Vamos cabecear, vai Rogério, aceita, aceita, Rogério, aceita, Rogério, gol, aceitou. Agora eu tiro o pé, agora vamos tirar o pé, tiro o pé, tiro o pé. E defesa. Defense, defense. Aê, 3x1, valeu, Brasil. Vamos lá, vamos lá no hospital, vamos melhorar a nossa situação. Opa, não, 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 sem cação. E vamos fazer uma ostentaçãozinha, gente. Eu vou pegar uma asa delta agora. E isso, isso, isso. Beleza, agora temos asa delta. O que eu faço com asa delta? Sei lá. A gente mora em... Pessoal de Itapuos, me fala se tem montanha aí. Para a gente brincar de asa delta. Olha aí, coiabateu! Está tudo dando certo. Eu estou impressionado. Vamos tentar fazer de tudo para manter esse nível, 2x0. Nossa, cara. Está tão mágico esse momento, eu coeste. Eu estava tentando chorar. Estou emocionado. Tudo que eu sofri. 3x0, tudo dando certo, galera. Tudo dando certo. Estou impressionado com isso. Eu vou até tirar o pé e por causa da defesa. Eu vou tocar para trás, porque eu não quero perder a bola. 4x0, golaço de cobertura. Só de boa, de boa, cara. 5x0. Vitória está perdidinho. 5x0 fora o baile. Já estamos indo quase para o nível 8, já. Ai, tomara, cara. Porque eu vou virar capitão do time. É, o time teve umas mudanças. Então, o relacionamento piorou um pouco, né? Já que eu não conheço quase ninguém que está no time agora. Ceará e o Oeste. Penúltimo colocado. Antepenúltimo colocado. O Ceará. E vamos lá. Vamos. Estamos perdendo, né? Porque os caras estão precisando. E a gente precisa subir, cara. Por que a gente não pode sonhar com o título brasileiro? Além do da Libertadores. Eu sei que o foco é Libertadores. Ah, cara. Vamos ter que comprar energia. Vamos ter que forçar amizade. Vamos ter que ir para cima. Porque não podemos perder para o 18º colocado. Me perdoe. 3x0, cara. Então, vamos lá. Oh, oh. Passou. 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 Mano, chuta daí, cara. Chuta daí. Vê o que rola. Correu. Bateu. Passou reto. É agora. É o gol, cara. É o gol. Puta na trave. É aquele lance. Bom, tira o pé. Tira o pé. Deu tudo errado. Reconheço o erro. Vamos poupar para o próximo jogo. Já é caso perdido. Não adianta. Pelo menos acertar esse passo aqui. Para melhorar um pouco a nota. Porque deu tudo errado. É, geralmente quando tudo começa a dar certo, cara. O jogo começa a conspirar contra. Vamos para o shopping, velho. Eu vou comprar agora. O que eu compro agora, hein? Eu vou comprar uma motoneta. Pronto. Comprar uma motoneta. Tá de boa. Ceará e oeste. Quartas de final da Copa do Brasil. O Ceará que bateu a gente 3x0. 3x1, melhor. Minto, né? Mas agora é outro campeonato. Tudo pode mudar. Não tem... Nós somos atuais campeões da Copa do Brasil. Então, a gente tem a experiência de jogar um torneio desse 1x0. O Ceará empatou. Eu tô achando que esse time tá meio superestimado, viu? Esse time do oeste aqui com a gente. Acho que tá na hora de a gente ficar um pouco mais humilde. Porque toda hora que eu faço um gol aqui, a gente toma outro, né? Muito estranho isso. 2x1. 3x1, é... É, tá impedido, cara. Acho que é melhor eu arriscar de longe. Foi a melhor coisa que eu fiz, né? 4x1. Isso prova. E agora a gente tira o pé, porque... O resultado já foi feito. Eles têm que ganhar... Tem que fazer uma goleada histórica. Coisa que eles não vão conseguir. Marquei o centésimo gol na carreira. Parabéns, Epaminondo. Dá 100 gols na carreira. É um feito inédito. Você gostaria... Não, não, não. Agora não. Facebook não, porque vai pra página pessoal. Vocês já estão ouvindo música, já que eu fico indicando pra vocês, né? Ah, pode pegar a Paz Adelta Emprestado, sim. Se for melhorar, olha o patrocinador. Já tá gostando da gente. Corinthians e Oeste. Cadê a proposta do Corinthians no episódio passado, né? Vamos lá. Ai, ai, ai. Ui, 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 ui. Passou, passou. Caramba. Esse foi o trip mais legal que eu fiz. Atenção. Chutou. Bateu. Caça aceitou. 1x0, Oeste. Boa, cara. Boa, velho. Tô felizão, hein? Tô felizão. Vamos lá. Deixa o Gil vim. 3x1. Nossa senhora. Cara. A gente vai... Esse jogo é importantíssimo a gente ganhar. A gente tá ganhando contra um time que tá na frente. É adversário direto. E vamos defender. Vamos lá. Boa. Caramba, mano. Olha o chutinho que o cara me dá. 8.8. Tá bom, tá bom. Tá tudo bem, tudo bem. O mais importante foi ter vencido. Estamos a... É, estamos a um ponto da zona de classificação, né? Todo atacante precisa de um bom cruzador para a segunda munição. E Paminosa Buqueque tem distribuído bem para o time dele nos últimos jogos. Isso é fato. Vamos lá. Hoje eu sou o titular e finalmente chegou o grande dia de jogarmos a Taça Libertadores. Vamos comprar uma chuteira melhor, já que temos dinheiro para isso. Beleza. Agora é o momento, galera. O momento de a gente também comprar uma latinha. Nossa, eu tô investindo pra caramba nesse jogo. Tô sem grana. Fãs eu conquisto durante o jogo. Equipe em primeiro lugar. Afinal, é a minha família. Oeste Penharol. Vamos jogar aqui no interior de São Paulo. Começa o jogo. É o jogo mais importante que agora, meu. Vacilou. Tá fora. Vacilou. Veio, veio, veio. Passou bonito. Epa, Minundas. Ah, tem pedido. Caraca. O que eu faço? Vou ter que passar aqui. Vamos lá. Cruzamento. Olha o gol. Golaço. Deu super certo, gente. Deu super certo. 2x0. Boa. Vamos pensar. Cara, vai ser lindo se passar, hein. Eu achava que a gente ia passar vergonha aqui na Libertadores, né. Mas vamos lá, Oeste. Tá bonito, hein. Eu imagino o pessoal que tá assistindo, o pessoal de Tópolis sonhando. Falando, meu, já pensou se o Oeste realmente fosse pra Libertadores? Que emoção, né. Que emoção. Aê. 2x0. Pô, foi um bom resultado fora de casa. Foi um ótimo resultado fora de casa. Sem noção. Demais, cara. Agora eu vou fazer o seguinte. Bom, a gente agora tem que ficar quieto. É, de novo eu perdi uma mulher atraente. Mas não tem jeito, cara. Não tô pensando em namorada no momento. Eu vou tirar um pouco o pé e vou ficar no ataque só hoje. Já que eu tenho que economizar, né. Porque, afinal, eu investi no outro jogo. Que é o jogo mais importante da temporada. Então eu vou só fazer aquele esqueminha de sempre. Rolar a bola. Tocar. Agora é hora de tirar um pouco o pé. Segundo tempo. Tem que cumprir tabela. É difícil, cara. É difícil. Será que a gente... Olha que passe. Vamos lá. Gol. 2x0. Cara, Epaminondas. Você é o cara, velho. Cabeçada. Olha o terceiro. Olha o terceiro. 3x0. Cara, dois gols e uma assistência. Opa, vamos lá. Ai, ai. Oi, ai, ai. Ai, ai. Eu perdi a bola. Beleza. Nota 10 de novo. Já estamos indo para o nível 8 logo, logo, hein. Cara, mas está difícil, viu, passar. Porque todo mundo está ganhando lá em cima. Uma fantástica exibição. Logo, logo a gente recupera o dinheiro. Vamos lá. É, agora eu vou continuar também. De novo com a equipe. Equipe é a equipe. Porque a equipe é a equipe. Boa. Passamos fácil. E agora é só chutar ali, ó. Naquela linha. Você viu que até o campo já está mostrando. E eu errei. Oh, meu Deus. Vamos tentar jogar ali no segundo. Lá no meio, cara. Vamos ver se a gente consegue. Consegui bem, hein. Bem mal. Bom, agora é hora de humildade. Ficar só no ataque. 1x0 o Ceará. Caramba, meu. Eu não posso. Eu não posso vacilar esse jogo, meu. 2x0. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, Epaminondas. Faz o gol, cara. Faz o gol, velho. Faz o gol. Aí. 2x1. Agora já toca aqui, cara. Já toca. Porque você precisa recuperar a reputação. 2x2. Aí, cara. É isso aí, velho. Vamos lá. Recuperamos nossa dignidade com a torcida. Porque eu ia tomar uma nota bem baixa, cara. Eu acho que eu vou apostar jogar lá na frente, velho. Essa bola. Super certa a ideia. Observei mais o posicionamento. E agora... Agora é a tentativa 1000, né? De tentar um gol de cobertura pra fora. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E terceiro. Conseguimos ainda ganhar o jogo. Ah, 7.4. Eu falei. Tava com medo de perder muito ponto de nota. E quase vamos jogar com o Grêmio, né? Os caras devem ter um pouco de raiva de mim. Opa. Esse jogo é importante. Mas eu vou comprar uma latinha no segundo tempo. Ah, vamos falar que treinador, cara. Agora é o que eu falei. Agora não é o momento pra dinheiro. É união com a equipe. Então, galera. Esse vai ser o último vídeo de hoje. Vamos ver como é que vamos terminar essa história. Pênalti. É agora. Vamos aproveitar o vento a favor. Vamos. Correu bater. Epaminondas. Atrave. Epaminondas. Não. Epaminondas. Outra tentativa. Vai, Epaminondas. O seu craque do time defendeu o goleiro do Penharol. Ah, Epaminondas. Meu Deus, velho. Acerta o passo, pelo menos. Vamos começar. Vamos voltar. Ser humilde pra fora. Vamos comprar uma latinha. Por mais que esteja complicado. Mas vamos lá. Tá 0x0. Ainda a classificação é nossa com esse resultado. A vaga pra próxima fase da Libertadores. Mas a gente tem que carimbar. A gente tem que criar esse craque. E tá aí. 1x0. Boa. Boa, Epaminondas. O seu cara, velho. O seu cara. 3x0. O que que vamos fazer? Agora a gente tira o pé e vai defender. Não tem que ter vergonha não, cara. Tem que defender. Agora tem volta pra ataque. Volta pra ataque. Volta pra ataque. Que agora ficou perigoso. Vamos lá. Ai, perdeu a bola. Ai, meu Deus. Acabou. Conseguimos. Conseguimos ir pra próxima fase. Agora o West vai enfrentar o Inter de Porto Alegre nas quartas de final. Show de bola. A mídia futebolística só fala da qualidade de visão e passe de Epaminondas a Buqueque. Um especialista disse. Todo time deveria ter um passador longo com esse alcance de passe. É, Epaminondas. Criando mais cola. E é isso aí, galera. Vou parando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se não gostaram, cliquem em não gostei. Favoritem. Se inscrevam. Lembrando a todos que nós estamos no Twitter, no Facebook e nas redes sociais. Os links estão na descrição. Siga-nos lá. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Minha alegria